Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Simone Matos, sou jornalista, escritora, sou curitibana e vim aqui hoje para falar um pouquinho do meu terceiro livro que eu estou lançando. Nasci Vegetariana, Num Mundo Carnívoro, é um livro de crônicas, são crônicas reais que abordam o tema do vegetarianismo, contam situações que eu vivi e o livro conta também com textos de pessoas que eu convidei para participarem e esse é o meu terceiro livro, ele foi lançado pela editora Inverso e ele está com ilustrações do Sampaio, que é um artista aqui de Curitiba e é o meu segundo livro pela Inverso. O primeiro foi Valentina, A Vida Vem de Trem que foi finalista no Prêmio Barco ao Vapor de 2017. Além dos dois, eu tenho também o livro Xandrasson, hipotecas de Curitiba e as histórias que não vêm na conta.